Pra cá, tem essa bola... Opa, não vem, não vem. Segui... Ainda pode deixar assim, pode deixar assim. Isso aqui, gente, já vou falar disso aqui. Essa bola daqui, essa esfera, float, pá. Bota pra tocar uma musiquinha, fica tocando uma musiquinha relaxante. É uma câmera de privação sensorial. Aí você deita aí no meio do negócio, um ente de água, você se fecha aqui dentro do seu mecal osteofóbico. Eu nunca usei isso, não pretendo usar. Mas falam que é muito bom pra você relaxar. Não me parece relaxante ficar dando esse ovo gigante doido, cheio de água, salinizada. Tem mais sal na água pra você poder flutuar. Aqui é um quartinho que eu vou mostrar pro final. No final do vídeo a gente volta aqui pra mostrar esse quarto. A gente volta aqui pra mostrar esse quarto, finalmente. Agora vamos pro segundo andar. No final a gente vai mostrar o meu quarto. E depois a gente vai voltar pra cá pra ver o que que é esse quarto vermelho. Ó. Aqui em cima. Aí a gente tá vindo pra área principal, talvez. Que as pessoas chamam. Na casa. Tem uma suíte aqui. Ali eu vou mostrar pra vocês também, ó. Ali fica uma girafa. Um esqueleto de uma girafa de ouro de 5 metros de altura. Eu já vou mostrar ali pra vocês. Cara, tem essa aí. O negócio do objeto eu acho muito legal. A gente entrou por baixo, mas só pra vocês terem uma ideia de onde fica cada coisa. A gente podia ter subido por aqui. Tem essa escada principal pra subir na casa. Ali que estão os carros. Tem essa bola, essa obra de arte doida. Então você pode parar o carro e subir por aqui. Normalmente eu subo por aqui. E visita também quando vem na piscina, só por aqui. Aí a gente vai de frente. Com Los Angeles. Aquilo ali é um negócio que eu tô fazendo todos os dias no meu Instagram, rapaziada. Tô pegando meus últimos seguidores. Pegando um dardo. Pegando meus últimos seguidores, assim. Cumprindo todo mundo. Pegando esse dardo, jogo. E quem cair, eu dou mil reais. Porque eu acabei de gravar e ainda tá aí. Aqui do lado de fora, ó. Depois do cinema, depende da verdade do clima, é minha área favorita aqui. É a piscina com a vista de Los Angeles. Que isso, mano? Olha isso aqui, cara. Então, olha isso. Dá um close, rapaziada. Aqui, ó. Dá uma mostrada dessa aí. Isso aqui não tem igual. Papo reto. Rio de Janeiro é muito bonito. Mas aqui é incrível. A piscina a gente consegue ver embaixo. Vê se dá pra ver embaixo. Consegue ver? Sim. A piscina ela é aberta embaixo ali, a churrasqueira onde a gente tava. Eu levei uns dias pra entrar aqui. Eu botei umas pessoas pra entrar aqui, umas pessoas mais cheinha. Botei uns cinco também pra entrar, pra ver se o vidro aguentava. Depois que eu fiz o teste drive na pessoa, aí eu entrei. Porque eu fiquei meio preocupado de entrar e se quebrar. Mas bom que se quebrar a gente cai embaixo, porque tem tanta piscina embaixo. Outra piscina aquecida. As duas são aquecidas. Tudo pelo telefone. Aquela piscina ali, fica mais aquecida, solta a bolha. Aqui tem um escritório, que eu não vou mostrar agora, porque tá cheio de zona. Faço umas lives ali também. Mas aqui é um escritório e aqui tem mais aquecedores. Vou mostrar pra vocês a cozinha. E os negócios doidos que tem na cozinha. Que a gente não usa, mas vem com a casa. Ó, tudo aqui é cortina, automático. Essas cortinas aqui a gente... O telefone desce, não desce. A mesa de jantar. Tem uma lareira ali. Eu vou acender pra vocês verem. Enquanto ela acende, a gente... Ó, mostra ali que tá desligada a lareira. Eu venho aqui. Ó, posso ligar todos. Modo festa. Tem tudo aqui, ó. Modo festa, TV. Ligar o fogo. Desligar tudo. Você sai de casa, você pode desligar. Você pode já ligar o ar da casa antes de você chegar. A lareira vai ligar. Enquanto a lareira liga. Vamos ver, tem um monte de obra de arte que eu não tô mostrando. Eu não sou especialista em mostrar tudo. Mas... Aqui tem uma geladeira bem grande. Ó. Lembrando em consideração que eu tenho 80 ou o tamanho da ladeira, filho? Ladeira é gigante. Gigante, graças a Deus. Isso daqui... A gente nunca usou, mas é uma cafeteira... De quase uns 15 mil dólares, 30 mil dólares? 15 mil dólares. Tem duas dessas aqui. A gente achou que isso aqui era um bagulho de limpar a copa. Depois a gente descobriu que é uma cafeteira de 15 mil dólares quando a gente abriu isso aqui. Olha só. Um monte de equipamento doido. Porque parece que a cafeteira é só essa aqui. Mas olha o tamanho dessa cafeteira. Faz todo tipo de drink que tem aqui, olha. Ó, mostra aqui de perto. Aqui. Café, expresso, caputino, leite gelado, leite quente misturado com água, com gás, tudo. Tudo aqui você só clica e sai. Isso daqui é um pingente que eu comprei, que eu tô carregando aqui, gente. Meio doido, né? Comprei os negócios meio doidos. Mas é legal. Isso daqui, como é que é o nome disso aqui? É pra vegetais. Verduras. Estufa. A gente não compra verduras. Então a gente bota Coca-Cola, bota álcool, bota uns negócios um pouco melhor que verduras. Qual o nome disso aqui? Micro-ondas, esses negócios. Micro-ondas, é fácil. Não sei o nome das porras, de bagulho de indução, uma outra chapa ali, ó, chapa de um estuquete. Uma obra de artesinha bonita. Deixa eu ver. Aqui também tem uma outra cozinha, que nem tem essa mania, né? Essas casas de Rio sempre tem a cozinha falsa, que ninguém usa pra nada. E tem a cozinha, uma cozinha escondida, que é uma de frita mesmo, os negócios. Que tem um enorme fogão desse grandão. Aqui tem mais uma geladeira, tem mais tudo. Acho que nesse andar aqui, eu mostrei tudo. Vamos ver se o fogo acendeu, porque a gente vai lá no meu quarto pra mostrar. Tá, ó, o fogo acendeu. Didi, o fogo não fica tão bonito. Só que, tá dando pra ver aí? Ele realmente esquenta. Não é um fogo falso nem nada. Não é um fogo falso nem nada.